Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de lésbito, tropa, se preparando, né galera? Esse aqui é o último vídeo antes da medalha, tá galera? Amanhã eu posto um vídeo pra vocês aí da medalha, beleza? Na parte da tarde, tá tropa? Na parte da manhã eu vou postar novamente aí pra vocês, é um vídeo do... Tem rapidinho, né galera? A pedido de muitos aí, né? Todo mundo pedindo... Nossa, tem que ter aqui, ó! Agora porque eu já tenho, né galera? Quando você não tem, aí você não acha em lugar nenhum, né? Mas depois que você consegue, aí qualquer caixa que você quebrar, você acha uma tenda inteira. Bom, mas vamos seguindo, tropa. Eu vou descer aqui embaixo rapidinho, eu acho que tem mais uma caixa aqui, ó. Tem. Vou matar esse boot, que eu acho que nem precisa matar ele, não. Não vai nem me acertar, quer ver? Já tô falando? Nem me acertou, ó. Só se você ficar se mexendo pra frente e pra trás, galera, de lado com ele, se você ficar de frente com ele, vai indo pro lado dele, pro lateral, pra esquerda ou pra direita do boot que tá ali, ele não vai te acertar. Bom, então você passa correndo na frente dele, espera ele atirar, daí ele vai errar se você estiver correndo. A menor que ele atirar, o tempo que ele tem pra carregar a arma de volta é o tempo que você tem pra pegar a caixa, tá? Ó, o tanque ele tá só esperando que eu vou na sala, na hora que eu entrar na sala ele dá uma bazucada em mim, quer ver? Ó, eu fico olhando, dá mais ou menos o tempo que eu estivesse dentro da sala, ó. Parece que é de propósito esse jogo que faz isso, ó. Pra começar a criar um aeroporto, não sei o que que um tanque de guerra faz no aeroporto, né? Plátero! E você pra cima? Olha lá, ó, tá falando? Pra você não morrer, galera, pro tanque, é só você não ficar perto da parede de onde ele vai atirar, tá? Se você ver que o tanque tá na frente, você se afasta da parede que tá na frente, tá? Bom, galera, desejando já então um final de semana aí ótimo pra vocês, ó, peitoral de ferro. Agora já tem uma roupa completa de ferro, né? Bom, galera, mas enfim, hoje é sexta-feira, né, galera? Desejando já um final de semana insano pra vocês e tropa. Uma dica pra vocês, Platinovus, que é final de semana, bem, sai dessa porcaria de jogo, tropa. Sai dessa porcaria de leste, vai se divertir, bem. Hoje é sexta-feira, alfa, mas eu não tenho pra onde ir. Não importa, vai jogar outro jogo, sei lá, vai fazer qualquer coisa, vai se divertir. Sai dessa porcaria de jogo, tropa, sai dessa merda de leste, porque esse jogo, ele não tá nem aí pra você, tá bom? Então para de ficar passando raiva, final de semana, vai se divertir. Enfim, vim fazer o cartão, galera, aqui perto de onde fica o Boris, né, pra ver se o Boris já tava aqui. E acabei encontrando outra base boot, ó. Aqui eu já tinha raidado com a bomba da outra conta, né, trocar a outra conta aqui do lado. Ah, mano, explodiu. Não é explodiu, é explodiu. Ó, os baús, como sempre, nunca tem nada, né, só o loot mesmo do gabinete. Vou pegar só o combustível, galera, é a outra... os outros loot eu vou deixar aqui no chão. Porque a outra conta tá ali, né, eu já doei a campo, a outra conta. E já deixei ali pra ela ir levando o loot, né. Devemos ir lá na base levar o loot pra depois voltar pra buscar os cartão, essas coisas de novo, né. Então eu tenho que ir lá na base voltar, não. Então eu pego a outra conta e ela vem aqui buscar, vai levando pra base. Enquanto isso eu vou continuando fazer a sala de cartão. Já vou colocar meu carro na mochila, né, galera, só que eu não vou usar ainda, né. Beleza. Vou trancar aqui, daí eu já dei permissão pra outra conta. Beleza, galera, continuando fazendo os cartão, então. Aqui, se eu não me engano, eu acho que é a sala azul e roxa e verde, né. Aqui tem duas ou três salas que tem aqui também, galera. Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa. A minha intenção aqui, galera, é achar roupa de steel ou então de titânio, né. Eu tenho a bota de titânio e o peitoral de steel, né, galera. Então quanto mais preparado você estiver pra hora do drop da medalha ali, galera, é melhor, né. Como eu sempre falo pra você, né, tropa. Pra quem joga solo, qualquer coisa aqui é muito bem-vinda, né, tropa. Então eu preciso muito, tá bem equipado, galera, porque várias pessoas dando tiro de uma pessoa só. Então você precisa do melhor tipo de roupa que você tiver, melhor tipo de proteção, a vida sempre cheia ali. Pra você tentar, pelo menos, equilibrar um pouco aí a desvantagem que você tem de jogar solo, né, tropa. E claro, né, galera, tem um carrinho aí com cadeado, tá. Ó, eu vou aproveitar e vou lá na tradezone, galera, tem uma base. Quando eu fui comprar o rastreador, eu vi uma base lá perto da tradezone, tá. Então eu já vou correndo lá e já vou pegar ela. Tô levando 16 bombas só, mas eu tô levando a cama também. Qualquer coisa eu coloco a cama lá, eu dou a liberação. E pego mais bomba aqui na base, tá. Aqui, galera, é isso que eu falo pra vocês, ó. Se você não tiver esse L aqui, tropa, é melhor você nem jogar nesse mapa aqui, galera. Porque é muito longe, tropa, é muito longe mesmo. E o legal, galera, desse helicóptero aqui, ó, é porque você faz essas loucuras aqui, galera. Você anda bem baixinho, é muito top, tropa. O que acontece? Se os caras estiverem perto, galera, é uma dica, tropa. Pra vocês não perder o seu helicóptero muito fácil, tá. Pra o cara não ficar explodindo o seu helicóptero. O que você faz? Você anda arrastando no chão, galera. Olha só que insano isso daqui, ó. Você anda sempre arrastando no chão. Além de você sentir uma... Um tipo de adrenalina aqui, galera. Será que dá pra passar aqui embaixo? Não dá. Se não, eu vou focar meu helicóptero. Ele vai ficar ali, é... Tomando água pro resto da vida, né. Eu não vou mais conseguir pegar. Mas enfim, galera, é uma dica pra vocês. Pra os caras não ficarem explodindo o seu helicóptero. Você vai andar sempre arrastando no chão, galera. Sempre o mais perto do chão possível, ó. Sempre, tropa. Você vai cortar o caminho do mesmo jeito. Só que você vai sempre perto do chão, tá. Se você voar nessa altura aqui, galera, o mais alto que você puder... O que vai acontecer? O cara, quando escutar o barulho de helicóptero... Que dá pra escutar de longe. Pode ter certeza disso. De longe você escuta esse helicóptero, galera. Então, o que acontece? O cara vê e escuta o barulho de helicóptero. O cara vai olhar pra onde? Pro céu. Obviamente. Então, o cara vai olhar pra cima. Vai ver seu L. Se ele tiver uma 4X ali, alguma coisa. Ele já vai começar a atirar no seu L. E esse helicóptero aqui, por exemplo, ele é uma bosta. Três tiros que você der nele aqui já explode, né. E é dos... É praticamente 200 de steel. Quase 300 de steel, né, tropa? 280, se não me engano. Pra você fabricar esse helicóptero aqui, né. Então, ele é bem caro, galera. Não é barato pra você fabricar, tá bom? Então, se o cara explodir isso, você toma um prejuízo insano. Sem falar que você precisa de 50 chapas de ferro e 50 engrenagens, galera. É muito caro pra você fabricar esse L, tá? Muito caro mesmo. É... Compensa você comprar, galera? Hoje em dia não compensa você comprar mais nada no L. Tá, tropa? Antigamente compensava, porque era muito legal, né. Pra você roubar as coisas. Não tinha um... Não tinha planador, não tinha nada. É... E o planador? Ainda compensa comprar o planador Platinobis? Que não compensa você comprar mais nada nesse jogo, tá? Esse jogo vai falir. E pode ter certeza. Em breve eles vão começar a dar planador, dar helicóptero, dar carro. Enfim, vai começar a dar essas fórmulas que você paga caríssimo. Eles vão começar a dar de graça, galera. Por que que eles vão começar a dar de graça? Pra galera começar a voltar pro jogo. Pra tentar fazer a galera voltar pro jogo. Todo jogo é assim, galera. O Free Fire foi assim. É... Só pensava em skin, skin, skin. Não tirava hack do jogo. Não tirava bug. E aí começou a galera a sair pra outros jogos, né. E o que aconteceu? Quando a galera começou a sair do jogo e ir pra outros jogos. Aí ele começou a dar as skins. Que eram caríssimas, né. Começou a dar as skins de graça. Pra poder a galera voltar. Aba! Cuidado que esprogue, Prechinovski. Beleza, já explodimos aqui, ó. Vamos pegar o nosso lootzinho. Então já vamos voltar pra baixo. Ir pra esse daqui, né. Então galera, é assim com todo jogo, tá, tropa? Todos os jogos são assim, galera. Os caras só pensam em skin, skin. Enfim, ganhar dinheiro aí o máximo que puder, né, tropa? É... Acaba pegando aquela ganância de dinheiro, né, galera. Caramba, não explodiu? Com três bombas? Acho que uma bugou, né. Ou foi duas que eu coloquei? Acho que foi duas. É, foi duas. Essa aqui deve ter skin. Pra mim não mostra porque eu não baixei os pacotes de skin. Então, galera, você pode esperar, tá? Assim como agora tá tendo o... Tem o Heaven Star, tem o Oxide Survival, que é o jogo que tá voltando pra ficar em alta, né, galera. Então, a galera começa a dispersar pra outros jogos, né, galera. E aí eles começam a perder dinheiro. E aí eles... Ó, tem até uma motoca aqui, ó. E aí eles começam a perder dinheiro, galera. E aí é a hora que eles começam a pensar nos players, né. Por enquanto, eles não vão pensar nos players, galera. Você pode ter certeza, o Lash não tá nem aí pra vocês. Nem sabe que você existe. Não quer nem saber se você existe ou não. Os caras não tá nem aí pra você, Platinovski. Então, é por isso que eu falo pra vocês. Não deixa mais se divertir o seu final de semana por causa de jogo. Esquece isso, ó. Vai se divertir. Vai ficar de boa. Vai fazer... Brincar. Sei lá. Vai beber. Vai brincar. Sei lá. Vai fazer alguma coisa pra você se divertir. E aí, segunda-feira, se você quiser voltar, você joga. Vai estudar. Sei lá. Vai fazer qualquer outra coisa. Mas não fica nesse jogo. Porque o jogo não tá nem aí pra você, Platinovski. Pode ter certeza disso. E se você tá querendo comprar o planador, a minha dica é... Se você gosta do joguinho, quer... É viciado, quer ficar jogando, vale a pena comprar? Vale. Claro que vale. Porque o planador é o item mais apelão do jogo, tropa. Só que ele é 110 reais pra você comprar. 110 reais na vida real, tá? Não é 110 dinheiro do jogo, não. É 110 reais mesmo. Então, é bem carinho, tá? Não é nada barato, não. Agora, se você joga só por jogar, Platinovski, não compensa, tá? Não compensa você comprar. E pode ter certeza, como eu tô falando pra vocês, esse planador, helicóptero, forma de carro, essas coisas, eles vão te dar de graça isso daí, tá bom? É só esperar lançar outro jogo aí que fique em alta também pra galera começar a sair desse jogo, assim como eu tô saindo. E pode ter certeza que daí eles vão começar a dar essas skins tudo de graça pra galera poder voltar, né, tropa? Só que não dá certo, né, galera? A galera geralmente não volta mais, né? Eu mesmo tomei birra do Free Fire e não consigo voltar mais, galera. Por mais que eu queira, não consigo mais voltar pro Free Fire. Acabei criando nojo, né? Bom, galera, aqui eu já tô preparado pro drop da medalha, né, galera? Vocês podem ver aqui, ó, vou lá, a roupa ninguém comprou ainda. Eu tô com as peças que eu preciso pra comprar a roupa. Tô com o meu luxo totalmente dentro da mochila. É, preparado já pra fazer o jarvan, essas coisas. Vocês podem ver ali, ó, tá 28 horas e 27 minutos. Quando der 28 horas exatas, sem aqueles 27 minutos, aí a medalha cai, galera. E pode ter certeza, né, como eu sempre falo pra vocês, galera, provavelmente vai cair em frente a minha base, então não vou precisar fazer jarvan. Mas eu já tô preparado pra fazer jarvan, caso a medalha não caia lá, tá bom? Caso o drop da medalha não caia lá na minha base, beleza? Então, galera, já cheguei aqui, ó, só esperar agora dar os... Faltando 25 minutos, ó, e 28 segundos. Assim que der, eu corro aqui rapidão e compro a roupa, essas coisas. Por que que eu vou comprar essa roupa? Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, né, tropa? Se eu comprar essa roupa aqui, ela vai ficar travada a minha mochila por 15 minutos, né? Aí, ó, caiu o drop, ó. Aeroporto, em frente a minha base, não vou precisar fazer. Ai, meu Deus, entrou manutenção, servidor tropa. Ah, mas não é possível isso. Manutenção logo agora, galera, meu Deus do céu. E agora o que acontece, será? Ai, manutenção. Bom, galera, então eu continuo no vídeo amanhã, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.